Olá, bem-vindos ao Like of Simes, eu sou a Bárbara e hoje vamos falar sobre tendências vintage. Pra quem nunca viu nenhum vídeo sobre tendências vintage aqui no canal, é quando a gente fala sobre peças ou estilos, moda, qualquer coisa de outras épocas que voltam pra gente usar nos dias de hoje, normalmente repaginadas, pra gente marcar como um estilo de hoje mesmo, né, assim como a gente tem a referência das outras décadas, pra gente ter também a referência dessa década que a gente tá vivendo. Como eu sempre falo pra vocês, não é porque é tendência que tá na moda que tem que usar, mas eu acho muito interessante de observar, de entender, né, o comportamento, por que essas coisas estão voltando, como que as pessoas vão usar, como elas vão ser adaptadas nos dias de hoje, então isso é muito interessante de ver. Então se você gosta disso também, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like nesse vídeo. E o que será que temos aqui como tendências para 2024, né, o que a gente vai encontrar também pra comprar, isso é importante também, porque a gente que gosta de vintage gosta de ter a opção de comprar em outros lugares também, né. Vou começar falando das coisas que já estão aí, que as pessoas já estão usando, que eu já tenho visto na rua, já tenho visto em foto, no Instagram, já vejo que já aconteceu, sabe, e tá muito forte. E depois eu vou comentar também algumas coisas que apareceram nos Fashion Week, então coisas que talvez apareçam um pouco mais pra frente ainda. No geral, olhando meio de longe, assim, pro que as pessoas bem mais novas estão usando, eu tenho visto muito uma moda muito desconexa. O que que acontece? Então a gente que tem um pouco esse vício de o que combina com o que, o que que eu tenho que usar com o que, o que que deve ser usado com tal coisa, cores ou tipos de peça que combinam, os jovens querem fazer exatamente o contrário, porque, óbvio, essa é a função deles, então eles querem usar coisas que não combinam, completamente desconexas, juntas. Sabe essa coisa que parece que entrou no brechó, pegou tudo assim, de olho fechado e vestiu tudo de uma vez? É mais ou menos essa estética aí. Vou colocar em alguns exemplos, mas a ideia geral é meio essa. E daí o que isso tem a ver com vintage é que eles gostam muito de usar peças modernas com peças bem vintage, às vezes vintage mesmo, ou com estilo vintage, pra quem ainda tem essa dúvida, né, do que que eu tô falando, tem vídeo aqui no canal pra gente diferenciar peças vintage de estilo vintage, ou de retrô, como você quiser chamar, mas nesse vídeo eu explico melhor. Só uma observação que eu achei importante falar, que eu acho interessante esse look todo desconexo, né, que o pessoal mais jovem tem feito, que dizem que tem muita influência sobre eles não quererem ficar comprando roupas novas, então eles ficam fazendo combinações malucas mesmo, e assim, você não precisa ter sempre uma peça nova, um vestido novo, sabe, então você faz combinações novas que montam um look novo. É interessante pensar assim, não sei se exatamente essa é a motivação, mas se for, é muito legal, né? E aí, claro que isso tá ligado com a tendência de consumir o que é sustentável e o que é exclusivo também, porque acaba que as coisas de brechó pra eles é uma coisa exclusiva que as outras pessoas não vão ter igual. Então sigam essa tendência também de comprar em brechó, porque você vai ser exclusivo, e você pode fazer todas essas combinações malucas aí também, e agora tá na moda, tá liberado. E aí, dentro dessa estética de usar coisas completamente desconexas, entra a estética que eu estou mais adorando, que é uma tendência fortíssima, que já apareceu em Fashion Week, Instagram, ensaios, photoshoots e tudo mais, e tá começando a aparecer aí nas ruas no dia a dia, sabe? E não vou mentir, já estou totalmente influenciada por essa estética já faz um tempo, porque, óbvio, já eram algumas coisas que eu gostava, e aí, né, quando a gente começa a ver mais, a gente fica animado, que é o rococó. Não vi ainda muita gente usando esse termo, mas eu vi a Mina Lee usando no Pinterest, principalmente. E vocês devem imaginar que tem a ver com rococó, né? Eu achei sensacional esse termo, ainda não sei muito bem o que as pessoas estão usando, mas é essa estética, justamente, de parecer uma coisa rococó, parecer uma coisa maria-antonieta, parecer uma coisa, sabe, vestidos de época. Essa estética é muito Palácio de Versalhes, corte e tudo mais, mas, obviamente, usado de um jeito completamente diferente, totalmente, assim, né, repaginado, nada tradicional, nada muito certinho, o que eu acho mais legal. E é uma estética que alguns elementos dela já voltaram em algumas épocas, porque, afinal, é muito antigo, né? Então, eu acho que nos anos 20, anos 60, tem alguns elementos dessa estética, e que agora volta com detalhes desse luxo aí de século XVIII, com rendas, bordados, babados, franzidos, volume... O que mais temos aqui? Muita coisa em branco, que lembra as chemises, as roupas que iam por baixo, os corsets, as pérolas... Então, tudo isso que traz, assim, essa ideia dessa riqueza, desse luxo, mas usado de formas, assim, totalmente diferentes. E eu tô gostando bastante dessa estética, porque traz esses elementos que a gente tem como delicados, delicados, como renda, babado, essas coisas assim, mas nos looks um pouco mais ousados, um pouco mais esquisitos, mas até sensuais, sabe? Que daí, claro, cada um vai usar, né, de acordo com o seu próprio estilo, mas eu acho interessante, sabe, essa estética um pouco diferente. Então, eu vou dar destaque aqui pra alguns desses elementos. O primeiro deles são as pérolas, que realmente a gente tem visto por toda parte. A gente tem visto muito homem usando colar de pérola também, então já virou uma coisa do estilo. E daí é isso, a gente pode usar o tanto que a gente quiser. Pode ser um monte de pérola, ou pode ser só um colarzinho de pérola, um brinquinho, tipo o meu. Pode ser alguns detalhes, que nem nesse look tem, né, ou as pérolas penduradas, assim, porque dá muito esse efeito. E daí, claro, já é um look, né, bem mais montado, bem mais exagerado. Mas aquele look basiquinho e só um colarzinho de pérola já traz também um pouco essa ideia do hum, isso aqui é mais chique, mais elegante. Não é só uma camiseta, né? Então tá aí um elemento que eu adoro, já usava mesmo, e agora vamos ver muito mais pérola aí, acho maravilhoso. Outro elemento que a gente já viu muito é o corset, né, que a gente tem visto aí de diversas maneiras, ele mais moderno, ele mais antigo, mais óbvio pra essa estética, esse que tem a cara de mais antigo, né, que tem essa cara mais do século XVIII, conhecidos como stays também, a gente vai ver muito. Então, usando eles com outras peças de roupa que não tem nada a ver com o século XVIII, então a gente pode ver com calça, ou até mesmo o corset com a chemise, como se estivesse faltando, né, o resto da roupa aí completa, se a gente estivesse lá no século XVIII, mas eu acho isso muito legal também. Então a gente vai continuar vendo, sim, aí os corsets, talvez, né, pro estilo mais vintage, seja mais interessante esses que tem uma cara mais antiga, não aqueles que tem cara de blusinha, né, de, enfim, que não parece, não tem estrutura de corset. Então é mais interessante os que são de tapeçaria, que tem esses tecidos mais grossos, que tem mais detalhes, que são mais exagerados, ou que tem alguma estampa mais antiga. Inclusive, estampa antiga, temos aí também o juiz, que é esse daqui, essa estampa típica francesa, que a gente vê em várias cores, e ela também tá muito em alta. Então aqui na França é muito comum, né, ver essa estampa nos palácios, nas decorações, cortinas, móveis e tudo mais. E também nas roupas agora, a gente tá vendo muito. Eu lancei essas peças aqui com a telena Arrima, que talvez ainda tenha algum disponível, se você entrar em contato lá com ela, que a gente lançou aí em 2023, mas agora tá explodindo, tenho visto em muitas coisas, em muitas marcas. Então ela vai continuar aparecendo, e eu acho maravilhosa, porque eu acho que ela tem muito essa estética. Bom, eu sou apaixonada por essa estampa, usaria, assim, ela inteira na minha casa, nas minhas roupas, enfim. Então talvez até em peças, como a modelagem mais moderna, mas com essa estampa, já traz essa estética também. Eu vi na Leves aqui, se não me engano, jaqueta e calça com essa estampa, que óbvio, não são peças aí que se usava, né, antigamente, mas com essa estampa, ela traz aí essa estética. Outro elemento que estou amando, e quero tentar usar mais, são as finger waves, que não é roupa, né, é um estilo do cabelo, mas que é típico dos anos 20, e daí ele também vem, assim, repaginado, também com desenhos e tal, e voltinhas, e coisas diferentes. Nos anos 20 já eram aquelas ondinhas, né, bem certinhas, assim, com o cabelo curtinho, e agora o pessoal tem abusado mais da criatividade aí, fazendo desenhos e coração, ou várias voltinhas diferentes no cabelo, e eu acho muito bonito, eu acho muito legal. Não é tão difícil, assim, de fazer, dá pra fazer, sabe? Não é um cabelo que você vai fazer pra ir ali na padaria, né, mas é um cabelo pra ir pra um evento, pra fazer alguma coisa diferente, então eu acho bem interessante. Isso é outra coisa que eu tenho achado legal do pessoal mais novo, assim, que tem se dedicado bastante, sabe, pra fazer um cabelo, uma maquiagem, pra sair pra algum evento especial, alguma coisa assim. Não todo mundo, né, mas eu tenho visto bastante, e acho isso bem legal. E pra gente finalizar mais ou menos essa estética, temos as peças de lingerie, né, que a gente já tem visto, né, sendo usadas como roupa normal e tal, então ou com alguma coisa por baixo, ou sem nada por baixo, assim como top mesmo. Às vezes uma coisa mais anos 90, às vezes uma coisa mais rococor mesmo, né, que tem essa coisa mais antiga. Claro que não tinha sutiã, igual a gente tem hoje no século XVIII, mas usando aí essas outras peças de corset, enfim, ou inspirados, essas coisas assim. E além dessa parte de cima, que já não é tão novidade, temos as partes de baixo, as calcinhas. Já tem muita marca lançando aí calcinhas pra você usar mesmo, assim, sem nada por cima. Então é realmente sair de calcinha na rua, às vezes com uma meia calça por baixo, ou não. O que eu tenho visto mais é aquela calcinha mais frufruzinha, assim, mais cheia, com detalhes, babados, alguma coisa assim. Que daí seria mais essa estética que a gente tá falando, mas também já vi calcinhas, outras calcinhas pra sair, assim, também, sem nada por cima, sair de calcinha mesmo. O que, de novo, não é pra usar no dia a dia, aí no escritório e tal, alguma coisa assim. Mas pra um evento e tal, né, pra montar esses looks diferentes. Parece um pouco diferente demais, mas até pouco tempo a gente viu muito das hot pants, né, que era a calcinha com a cintura mais alta, essa daí é a calcinha com a cintura mais baixa mesmo. Então eu acho interessante, sabe? Por que não sair de calcinha? Sei lá, montar looks aí de calcinha, essas calcinhas todas de babadinho, tão legais. E eu juro que esse vídeo não é só sobre essa estética, tá, gente? É que essa estética acabou que reuniu muitas tendências juntas, assim, e formando essa estética toda. Mas no contraponto dessa estética, também tem muito minimalismo em alta. O que daí vai trazer outras estéticas diferentes, completamente diferentes, sem nada muito exagerado, porque essa que a gente tá falando, o rococor, ela traz muito do maximalismo. Então é exagerar mesmo em elementos, em tudo, assim, muito exagerado. E acaba trazendo muitos elementos que têm a ver com vintage, né, por isso que eu trouxe aqui. Mas temos outras coisas também. Quer dizer que esse vídeo vai ser dividido entre maximalismo e minimalismo? Não, porque agora eu vou falar de laços. E aí depende do ponto de vista, né, você pode exagerar nos laços, que é uma tendência forte, então coisas com muitos laços ou laços muito grandes, que seria o maximalismo, ou você usar só um detalhezinho, ou só um laço bem polido, entendeu? Alguma coisa assim. Mas é um fato que o laço está de volta às nossas vidas. Quem lembra, lá no começo do canal, quem estava por aqui já, que eu usava muito laço, eu tinha um cabelão e eu usava muito laço, usava o laço aqui, usava aqui no coque, usava muito laço. Teve um vídeo meu que eu fazia alguns penteados com laço, que eu postei no Facebook na época, e teve muita visualização. Eu acho que muita gente me conheceu por esse vídeo. Mas é isso, temos de volta aí a tendência do laço. Na roupa eu acho muito legal, tem muitas peças com muitos laços, assim, repetindo, né, espalhados pela roupa. Então, o laço aplicado na roupa, assim, vários, ou laços muito grandes também. O laço no cabelo também, que tinha ficado, né, um pouco pra trás, assim, e agora ele volta a ser uma coisa legal. Será que eu vou ter vontade de voltar a usar os laços no cabelo? No cabelo curto, como é que será? Não sei, podemos tentar. E além dos laços como esse elemento em 3D aí, outras coisas também têm aparecido como esse detalhe gigantesco em 3D. Então, coração, flor, vi muitas peças, já que tem, sei lá, uma saia, que é uma florzona gigante, ou um top, que é um coração gigante, alguma coisa assim. Então, essas coisas também estão bem em alta. O que eu acho que tem a ver com vintage, porque tem esses elementos, assim, e pode ser uma coisa que intensifica um look anos 50, anos 60, até uns anos 80, assim, sabe? O próprio Dior queria o saia super rodadas, porque queria que as mulheres se sentissem como flores. Inclusive, esse vestido de 49, com efeito de pétalas, maravilhoso, que Natalie Portman usou uma réplica no passado em Cannes. Então, acho que esses detalhes, não muito detalhes, né, porque são gigantes, eles podem se encaixar em looks anos 50, principalmente, às vezes, alguma coisa anos 60, anos 80. Acho que dá pra fazer essa relação aí. Tem algumas coisas dos anos 70, que principalmente, túnicas e batas, aquelas que têm essa marcação logo embaixo do busto, assim, que nos anos 70 já era uma coisa que vinha de outra época, principalmente da regência, que tem aqueles vestidos com a marcação bem aqui, assim, que nos anos 2000 também foi usado, enfim, a gente tá sempre voltando com as coisas, como a gente sempre fala aqui. Mas, então, esse modelo aí, com essa marcação aqui embaixo do busto, que tem essa coisa mais batinha, mais leve, essa coisa assim, que pode vir como uma blusa, um vestido, eu acho que agora ela vem mais como um vestido, esse vestido levinho. Então, tem aquela cílio aí também de Bridgerton, sabe? Mas, que tem essa coisa mais leve dos anos 70, que é como elas usavam como batinha, assim, né? E nos anos 70, a gente tem essa confusão de se usava como blusa ou vestido, porque realmente, às vezes, elas usavam com calça, que é uma tendência que muita gente tá torcendo o nariz, mas ela vem aí forte, já tá aparecendo. Então, essa batinha, essa coisa mais leve, assim, por cima, com calça, ou até mesmo os vestidos mais retinhos, que são tipo umas túnicas mesmo, ou como que a gente pode chamar? Esses vestidos mais estruturadinhos, com calça, assim, calça mais flare, não tão flare, uma calça mais wide, essa coisa é anos 70. Não vou mentir, estou curiosa pra testar algum look, assim, de calça com vestido. Não sei ainda como que eu vou fazer, se vai funcionar, talvez eu faça um reel sobre isso, pra testar algumas coisas, mas diz aí, você acha muito estranho calça com vestido? Você já usou nos anos 2000? Fala a verdade. Vamos pra anos 50 e 60 agora? Sim, porque tá tudo fora de ordem, é isso mesmo. Mas vamos falar delas, que também muita gente falou assim, não gente, imagina, não vai voltar, isso daí não tem como, as pessoas não gostam, mas tá aí, a sapatilha. Sim, vocês já sabem que ela voltou. Também aparecendo alguns modelos novos, diferentes, pra dar aquela repaginada, mas aquela simples sapatilha dos anos 50 e 60, que a gente viu muito, que a gente tem, né, as referências dessa época, e ela está aí de volta, porque é isso, gente, ela voltou. Acho interessante, sim, vocês sabem que eu tenho minhas queridinhas da Tutu, né, porque eu acho ótima pra montar os looks ali, anos 50 e 60, dá pra montar os looks dessa época sem salto, que é maravilhoso, então fica mais confortável, tem gente que fala que a sapatilha não é confortável, mas depende muito da sapatilha, e como eu falei, tem alguns modelos novos aparecendo, tem principalmente flats diferentes aparecendo, né, que não são exatamente sapatilhas, mas que são retinhas, né, de sapatos flats, e tem esses modelos que estão assim, uma febre, que são de marca, tem o do Alayá, tem essa outra marca também, que eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui, que as fashionistas e tal, estão surtando, e com certeza elas vão aparecer aí de marcas mais baratas também, porque as pessoas estão amando esses modelos novos, sapatilhas, e ainda nos anos 50 e 60, para usar de sapatilha, temos o que? A calça Capri, exatamente a calça Capri, eu adoro, eu sinceramente amei essa ideia, então para montar aquele look basiquinho dos anos 50 e 60, típico, a calça Capri, com uma sapatilha, uma blusinha com uma golinha, assim, pronto, você está assim, super vintage, maravilhosa, confortável, eu gosto bastante de usar com as calças mais compridas também, mas é um fato que essas calças mais curtas vão voltar, e elas realmente são legais de usar com a sapatilha, que é a calça que vai um pouco abaixo do joelho, né, que a gente chamava de corsário, Capri, mas pode ser que elas apareçam com outros nomes aí, porque enfim, mas por enquanto é isso. Infelizmente, vou ter que trazer uma tendência aqui para vocês dos anos 2000, que eu não gosto, acho que muita gente aí não vai gostar também, que é a saia jeans longa, ai, anos 2000 para a gente é um gatilho, né, não dá para aceitar muito bem, a gente não aceita assim, mas apareceu muito, é uma realidade, esse verão estava todo mundo aqui na Europa usando saia jeans comprida, na Itália então, era em todo canto, tinha gente de saia jeans longa, até na Disney, a gente viu gente de saia jeans longa, como assim? Mas ei, se você quiser usar, você usa, você vai estar aí na moda, eu não vou usar, aí passa aí, né, alguns meses e está ela lá, toda com uma saia jeans longa, rococor, porque surgiu, sei lá, nunca se sabe, mas acho que não gente, a saia jeans longa simplesmente não dá, não dá, não dá para achar bonito, não é confortável, é que nem a calça de cintura baixa, sabe, por que você vai usar isso? Para quê? Não. Então, só para complementar agora, eu vou falar algumas coisas que eu tinha anotado aqui dos Fashion Week enquanto foram acontecendo, eu anotei uma coisa ou outra que me chamou a atenção, que eu achei que tinha a ver com as tendências vintage, então temos o desfile da Jacquemus, que foi em Versalhes, e adivinha, tem essa coisa do rococor, então ele trouxe as rendas, babados, teve até umas saias, umas coisas que pareciam até a estrutura de anquinhas, parecia a estrutura de panier, sei lá, que tinha esse volume, né, em volta do quadril, então é capaz de aparecer coisas parecidas assim, então essas transparentes, essas coisas mais delicadas, né, que a gente comentou, e também a meia calça branca de renda, rendada, que eu já falei muito no Instagram, tem um post lá meu com alguns looks, já que eu já usei, com meia calça branca de renda, que tá super em alta e eu tô adorando usar, eu achei super legal, dá pra fazer esses looks mais rococor, mas dá pra fazer uma coisa mais anos 60 também, então eu acho bem interessante, outro elemento aí que eu esqueci de colocar na outra lista, mas coloca aí a meia calça branca rendada também. Uma tendência que não é de Fashion Week, mas é da Pantone, é a cor do ano, que é o Peach Fuzz, então esse pêssego clarinho, assim, bem delicado, que também eu acho que encaixa super bem nessa tendência do rococor, que tem essa coisa do elegante, mais suave, leve, eles trazem esses conceitos também junto da cor do ano, né, então acho que é isso, as pessoas estão procurando essas coisas um pouco mais leves, assim, e se for pra combinar com o estilo de roupa, eu acho que tem muito a ver com esse estilo do rococor. Teve desfile da Versace também com muito tom pastel, então a gente também fazia um tempo que não via tão forte, e é capaz deles voltarem, talvez não agora, agora, mas eu acho que ele vem aí de novo, o pastel, então todos esses tonzinhos aí que eles apresentaram, eu acho que eles vão voltar logo em algum momento, e anotei principalmente porque eles estavam nesses modelos bem anos 50 e 60, então achei muito interessante, tudo a ver com as tendências vintage, mas como eu falei, acho que é uma coisa que vem um pouquinho depois, talvez vai demorar um pouquinho mais. A Moschino trouxe também um tanto de rococor, como a gente pode ver nesse look, tem elementos aí bem de tudo isso que a gente falou até agora, né, mas eles também trouxeram muito de anos 80, o que eu achei bem interessante, acho que é uma tendência que vem depois também, ou vem junto com as coisas do minimalismo, não no caso da Moschino, porque eles são bem exagerados, tem, né, inclusive coisas com boia e coisas assim nesse look, mas também tem esse outro look todo de uma cor só, bem assim, clean, né, e que eu acho que traz muito essa ideia dos anos 80 com esse blazer bem estruturado, essa coisa, né, bem quadradona, então eu acho que traz esses anos 80, e não só nas formas, mas nas cores, não só no desfile da Moschino, tinha visto em algum outro desfile também que eu não anotei o nome, mas eu vi muito das cores primárias, assim, dos anos 80, então aquele azulzão, vermelhão, essas cores bem, assim, puras, né, então acho que é mais uma coisa pra gente ficar de olho, porque acho que elas ainda vêm bem forte, né, vai demorar, acho, um pouquinho, talvez não, mas acho que vem forte em algum momento, então você que adora anos 80 já pode ficar feliz, porque essa estética aí deve voltar mesmo, não é tanto o meu caso, acho que eu vou ficar mais um rococor mesmo, vou abusar mais dessa liberdade de poder usar essas lingerie, essas pérolas todas, e as rendas, e os babados, ah, é tudo, mas é aquilo, né, que bom que estamos em 2024, a gente pode usar o que a gente quiser, e que cada vez mais seja assim, então não, você não queria ter nascido em outra época, não pense isso, e acho que vamos ficando por aqui, com certeza tem mais coisas, né, a gente pode ir conversando lá no Instagram também, deixem aqui nos comentários também se tem outras tendências que vocês já estão observando aí, ou que vocês queriam que voltasse, ou que vocês querem usar, dessas tendências aí que eu falei, o que vocês vão querer usar, vocês já estão usando, me contem o que vocês mais gostam, não deixe de me seguir lá no Instagram também, assistam outros vídeos aqui no canal, e tô esperando o comentário de vocês aqui, tchau!